Olá, estamos aqui com o Bruno Mota, parceiro de longa data do Teatro Folha. A gente se conheceu pelo Orkut, não foi, Bruno? Você lembra? Não achei que você fosse lembrar, não. A gente se conheceu pelo Orkut, porque na época que eu fiz o Nunca Se Sábado, eu fui pesquisar o que tinha sobre Saturday Night Live, que era um assunto que tinha muito a ver com o Nunca Se Sábado, e descobri que tinha um cara do Orkut que falava muito, o tema dele era Saturday Night Live, não sei o quê. Eu tinha uma comunidade, né? Live from Orkut e Saturday Night Live. Eu não lembrava isso. Você falando, eu lembrei que eu tinha. E aí eu fui aí, comentei isso com você, na época eu não te conhecia, mandei alguma mensagem assim, conversamos sobre Saturday Night Live e tal, você começou a ajudar a divulgar o nosso projeto, e você veio para São Paulo para assistir, foi isso? Sim, você me convidou para fazer parte, mas eu morava em Belo Horizonte naquele momento, embora interessadíssimo. Fiquei assim, no desenho animado, mostraria eu quebrando o porquinho para ver se dava para ir para São Paulo. Não dava naquele momento para mim, embora eu já tivesse uma carreira, trabalhasse em BH, tivesse ideias e te ajudei com ideias e ia divulgar assim, de forma online. Eu acho que já tinha também meus vídeos de stand-up no YouTube nessa época, né? Eu nunca se sábado isso. Você dirigia, acho que você sabe, mas assim, era muito engraçado. Era de uma época que faz tempo que eu não dou tanta risada no teatro quanto naquela época. Eu sempre, quando lembro de algumas coisas, fico tentando pensar se eu era que era muito jovem ou se as coisas eram muito engraçadas mesmo. E outras coisas que eu fui ver no Teatro Folha, como, por exemplo, Melhores do Mundo, que eu sempre assisti quando eles iam em BH, e era hilário. O Nunca se Sábado, eu tenho na minha memória, de ficar sem ar de rir. É, foi um momento muito feliz. Nunca se Sábado, a gente teve quatro temporadas, foi muito... Sempre lotou. Foi um momento muito feliz. A gente ainda sonha um dia voltar com isso daí. É um trabalho meio complicado, mas... É enorme! É coisa de gente doida. Tinha um elenco fixo de oito pessoas e mais três grupos, cada grupo. Se o grupo não tinha, no mínimo, três pessoas, você já estava fazendo... São quase 20 pessoas em cena, mais um apresentador. Tinha música ao vivo, tinha gente que tocava música e tinha o apresentador e tinha que fazer os textos pra ele. Então, tinha uma equipe de quatro roteiristas só pra escrever os textos do apresentador. Mas olha... As pessoas... É, foi complicado. Eu não sei como foi possível, mas era muito divertido. Mas você... Depois, quando foi a primeira coisa que você fez no teatro? Eu acho que a primeira coisa que eu fiz, eu fui convidado do projeto do Rafinha Bastos, que era Sem Pé, Sem Pé, Nem Cabeça. Era Em Pé, Sem Cabeça. Em Pé, Sem Cabeça. Que era um projeto do Folha de Comédia Stand-Up e Convidados, apresentado pelo Rafinha. Se não me engano, foi a primeira coisa que eu fiz como convidado. Algumas vezes, duas, três vezes. Depois, eu fiz muitas vezes, como convidado também, o Clube da Comédia, tanto no Teatro Folha, quanto a versão em Campinas. A versão em Campinas eu fazia muito. E foram as primeiras coisas que eu fiz no Teatro Folha. O Teatro Folha é muito importante pra comédia stand-up no Brasil. Pode... Esse horário do sábado à meia-noite, né? Hoje em dia, nesse momento, não tá mais tão vivo. Mas tudo bem, porque o teatro é cíclico e daqui a pouco muda tudo de novo. Mas era... É uma coisa que até vou pedir pra você me explicar. Mas sempre diziam que era o horário das comédias malditas. O que é uma comédia maldita aí, Sercóric? Não, a brincadeira do maldito era porque meia-noite tinha um aspecto sinistro. Isso começou lá em Curitiba, com o pessoal que tinha um trabalho com uma coisa de terror, um espetáculo de terror, que no fundo era um grande de uma comédia. O público entrava e aquilo ficou um sucesso lá em Curitiba, durou muito tempo e tal. Então inventaram essa história de meia-noite, seu horário maldito, né? Mas, na verdade, assim, eu pessoalmente tenho um carinho muito grande pelo horário da meia-noite, porque o Vacaleal e Binho, que foi meu primeiro grande sucesso, eu fazia quando estreei em 1993, sexta e sábado à meia-noite. Isso, aqui em São Paulo tinha um teatro de comédia, de invenção, assim, de underground, muito forte à meia-noite. E tinha um público que gostava de ir nesse horário. Era um público que preferia primeiro jantar e depois ir para o teatro. Então funcionou durante muitos anos esse horário. E eu tinha um xodó por esse horário. E eu também achava que não era um horário propício para peças mais sentimentais. Não, era um lugar para comédia mesmo. Falando do Finalmente Juntos, o Finalmente Tudo, a brincadeira que foi aquela ideia, foi uma coisa que a gente desenvolveu meio juntos. Você trouxe a ideia de misturar as linguagens, né? Que seria improviso, que estava bem no começo da onda do improviso, com um pouco de stand-up, não sei o quê. E eu falei, por que a gente não põe esquetes cômicas ensaiadas também? Foi aí que eu entrei no projeto, para dirigir essas esquetes cômicas. E foi muito bom, hein, cara? Ficou muito legal aquilo ali. Olha, para mim foi um prazer, uma descoberta. Isso é muito legal para mim. Eu gosto muito de teatro. Eu fico muito emocionado às vezes falando de teatro. Que era, eu levei para você essa ideia de misturar improviso com stand-up. Misturar separado, né? Porque as pessoas já confundem muito a linguagem. Mas dizer que eles podiam conviver no mesmo espetáculo e mostrar. Isso é improviso? Isso é stand-up. E você falou de esquetes, que é uma outra paixão minha. E a sua também. Aí eu falei, nossa, eu tenho um banco de esquetes de coisa que eu já escrevi, testei por aí, trouxe para você. Sim, sei lá, eram 25 esquetes escritos. Você tinha uns também no baú. A gente sempre fala que gente que gosta de esquetes tem sempre um baú. Abre o baú de esquete e tem um monte. E aí falou, posso dirigir. E era um elenco incrível. Tinha o Gustavo Miranda, um colombiano. É sensacional. Está ganhando um mundo aí. Faz sucesso em Portugal. Todo lugar que esse homem... Não precisa falar a língua, não. Ele é bom para burra. Ele é muito bom. O cara é ótimo. O Marcão Gonçalves. A Bela Marcatti. Que naquele momento tinha acabado de chegar em São Paulo, né? O Murilo Couto. Só gente boa. Olha, era um elenco de gente boa. A Renata Gaspar. A Renata Gaspar, que agora está na Globo. E muita gente. Muita gente passou também lá pela gente. E aí você dirigindo os esquetes. Eu conhecia o que você dirigia. Mas eu não vi você dirigindo. E aí eu fiquei encantado. porque você é de uma geração que tem também um monte de truque na manga. Um monte de truque na manga. No ensaio a gente fica pensando mas por que ele quer que a gente faça isso? Aí a gente vai, apresenta, faz isso. A plateia vem abaixo. Isso é incrível para mim. Mas eu vi a sua gentileza de trabalhar com a gente. Sabe? Um monte de gente jovem gritando maluca e você lá, paciente. Francamente, para mim, foi muito legal. Porque aquela gente era muito talentosa. As pessoas eram muito talentosas. Então, ver esse pessoal que era meio gênio na área de improviso. Ou stand-up, que é uma área que não tem... Eu não domino, não conheço nada de stand-up fazendo. Só vendo. Mas não me sinto apto a fazer um stand-up, por exemplo. Mas eu vendo aquele pessoal com toda aquela energia, aquela vontade e interessado em ver o que eu tinha para propor em termos de linguagem teatral. E tinha ainda uma proposta mais doida que a gente ensaiava os sketches variando o ator que fazia aquele sketch. Não era sempre o mesmo. Para, inclusive... Porque o improvisador é muito viciado em ter novos estímulos. Ele fica meio num lugar estranho quando ele repete. Então, para ajudar nisso e para ter mais brincadeiras, a gente, às vezes, repetia um sketch bom e trocava os papéis. O que era divertido, né? Se era a mãe fazer o pai, se era o pai fazer a mãe. Se era o vampiro fazer a... Aquela paróide de crepúsculo, né? Se fazia a menina. E não tinha isso também. Menino fazia menina, menina fazia menino. A Renata Gaspar fazia todos os homens. O Marcão adorava fazer as mulheres. A brincadeira era essa. Agora, você estava aqui com a gente no Folha, quando a pandemia nos pegou. Você estava com o teu sucesso, né? O espetáculo. Quantos anos já está? Você já está com esse espetáculo? Eu estou já há quase seis anos, com um milhão de anos e uma hora. Essa comédia da Broadway, que é um prazer fazer. E eu faria mais dez, mais vinte. Porque eu me divirto fazendo, me divirto vendo as pessoas rindo. E eu também estreei no grupo, né? Eu estreei esse espetáculo. A montagem dele foi lá em Campinas. Ah, que legal. Mas é verdade. Eu não lembrava. Foi em Campinas ainda com a gente. É, eu fiz em Campinas. A ideia era vir para o Folha. Só que o Rio de Janeiro me pegou antes. Eu fui lá para o Teatro Leblon. E fiquei um ano. Depois ainda voltei. Fui para a Barra. Agora, me conta. Esse é o texto do Seinfeld, né? É. É um original do Colin Quinn e do Jerry Seinfeld, que o Colin Quinn encenava na Broadway. E eu sempre brinco com as pessoas, que é um espetáculo muito bom. E eu posso garantir isso, porque eu assisti. Porque eu assisti duas vezes antes de montar. E é muito interessante, porque é um espetáculo que parece stand-up, mas não é stand-up. É uma coisa que é um texto, tem um tema, começo, meio e fim. O espetáculo tem uma trajetória, o que a gente não fez. No stand-up é tudo caótico. Lá tem... Mas, ao mesmo tempo, tem aquela sensação de você estar falando com a plateia ali ao vivo, e, inclusive, respondendo aos estímulos que vêm da plateia, o espetáculo permeia por esses dois caminhos. E o texto é muito bom, porque conta a história do mundo, né? Ele faz uma brincadeira com a história do mundo acontecendo. E tem o truque do relógio, que é que todo mundo fica assombrado, que você fala, promete que a peça vai durar uma hora, mostra o relógio que está começando a correr uma hora, esconde o relógio, e, quando chega um determinado momento, você levanta o relógio e está lá, 59 minutos. E você está terminando a peça. E aí, a plateia fica louca por isso, né? Eu sempre falo, a peça só passa em uma hora para a plateia. Porque, para mim, a peça passa em 11 minutos. Eu sempre digo isso sobre qualquer espetáculo meu. Porque os primeiros 10 minutos parecem 10 minutos. Dali até o final, para mim, é um minuto. De verdade. Quando começa, você vai ver, eu olho o relógio, está na hora de acabar. Eu adoro ficar em cena. E esse espetáculo, ele é... é uma propaganda... Acaba virando uma propaganda, mas é muito verdadeiro. Ele já era um texto genial, né? Não era só que estava na Broadway. O Colin Quinn é um cara incrível, está com espetáculos cada vez melhores, mexendo com esses assuntos. Agora, ele tem um sobre a esquerda e a direita, americanas, que, você acredita, ficam brigando. Olha a loucura, coisa dos Estados Unidos. coisa deles lá. E... já era maravilhoso. Tinha... Você vê ali, tem piadas muito boas, tem bem a cara do Seinfeld, inclusive, em várias delas. Quando eu trouxe para o Brasil, conversei muito com o Colin, ele deu toda a liberdade de a gente adaptar. E eu tive esse presente de ter o sim do Marcelo Adnet e do Claudio Torres de Gonzaga para me ajudar a adaptar. O Marcelo Adnet deu todos os espetáculos dele no texto e o Claudio na direção. São dois comediantes de mão cheia, completamente diferentes um do outro. E eu que estava fazendo. Então, se você pensar, são cinco comediantes que trabalham nesse texto. Sendo que eu e o Claudio, principalmente, estamos ali de plantão para uma coisinha que acontece no mundo, a gente consegue dar uma apertadinha nesse parafuso. Então, ele ficou muito divertido. Ele é realmente engraçado e quando eu fui assistir, eu tive essa impressão que você teve. Eu olhei o Colin fazendo e falei Rapaz, esse espetáculo está exatamente entre o que é stand-up e o teatro. Você estava com muito público no Folha agora quando chegou a pandemia? Olha, eu fico feliz de ter cada vez mais público, mas esse espetáculo realmente é maior do que eu. Eu espero um dia e eu ainda ser maior do que o espetáculo, mas ele junta esses dois públicos. Tem um público que gosta muito de teatro, então fala stand-up que eu não gosto porque eu quero ver mais o teatro. Então, o público gosta só de stand-up, tudo que você falou, tipo, ai, teatro, que preguiça, eu quero ver stand-up. Esse espetáculo tem esses dois públicos, tem o nome do Seinfeld, sou eu fazendo, então as pessoas pensam, ah, claramente é stand-up. Mas está lá escrito comédia da Broadway, direção Cláudio Torres Gonzaga, a pessoa vê as fotos, a gente tem cenário, trilha sonora, tudo que teatro tem, o público pensa, ah, é teatro. E ninguém acha que é o contrário. Quem vai achando que é stand-up fica feliz, quem vai achando que é teatro fica feliz, todo mundo arredado, todo mundo sai feliz. Gosto muito de fazer essa peça. E se Deus quiser quando essa pandemia terminar, você vai estar lá de volta com a gente. Essa é a ideia. com muitas atualizações, né? Tá bom, Bruno, prazerzão conversar com você. Espero que a gente tenha muita história para lembrar juntos. Olha, agradeço de novo, agradeço a você que é um dos, a você e ao Teatro Folha, que é um dos principais responsáveis por eu vir para São Paulo e conseguir fazer não só stand-up humor, como teatro. E também agradeço porque muita coisa que eu assisti, que impactou a minha vida foi no Teatro Folha. Antes de trabalhar lá e depois de trabalhar lá. Teatro é um negócio que me deixa muito emocionado. Eu sou uma pessoa que às vezes moque de rir uma hora por causa de uma comédia, mas no final eu estou um pouco emocionado falando, nossa, que boa que é essa peça. Depois eu estou com raiva. Tipo, por que eu não fiz essa peça? Música Tchau, tchau